A Fênix Oi Mandelão, de São Paulo, é com DJ Teixeira Prontemobade tu pega pra comer as bombocinhas E costela no velho pra comer as famosinhas Só toca de Quegeira, de São Paulo que puxaria Soca noca nocas oca nocas tu aboca Música 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 Toca, toca, popo sempre Toca, toca, popo sempre Foi burra, foi burra, foi burra, meu pau Foi burra, foi burra, foi burra, foi burra Foi burra, foi burra... Foi burra, foi burra